Música Quinta-feira, 29 de junho, começa agora mais uma edição do Cidade na TV. Iniciamos falando da questão da falta d'água no município, né? Temos uma matéria explicando a origem do problema que ocorreu nos últimos dias. Bem, se tem um problema que tira o sono das donas de casa é a falta d'água. E nós tivemos alguns problemas essa semana e procuramos aqui o Gustavo Rastelli, que é o secretário de obras, né? E ele vai explicar pra gente o motivo dessa falta recente de água, né, secretário? O sistema Santa Cruz é um sistema onde a gente tem três poços e duas estações de recalque, de conjunto de motobomba de recalque. Que os poços, a gente tem a bomba submersa, que ela faz a captação da água, que joga pra esse conjunto de bomba de recalque, que vai jogar pro reservatório e do reservatório ele vai pra abastecimento da casa das pessoas de toda a população. É, teve queimando no domingo a bomba de recalque, que é uma, essa bomba de recalque é uma delas que envia água pro reservatório. É, na estação de recalque, né, onde que a gente joga água, a gente tem sempre três bombas montadas. A gente tem duas em funcionamento e sempre uma de reserva preparada, caso uma der problema, instantaneamente já ligar essa outra, substituir porque ela já tá ligada no sistema, já pra poder suprir essa falta dessas duas, dessa uma que esteja quebrando, queimando. É, e nesse, né, com a queima dessa bomba de recalque, a nossa reserva a gente não tinha pegado ainda na empresa, faltava, é, ali finalizar algumas questões de manutenção. É, então a gente já entrou em contato pra retirada, né, o quanto antes dessa bomba. O caminhão da prefeitura saiu pra buscar, né, cidade longe, na manhã de ontem, na terça-feira. A bomba, ela chegou aqui no final da tarde de terça, começo da noite de terça-feira. A equipe tava lá, estive no local com a equipe, fiquei lá até por volta ali das dez e meias, onze horas da noite ontem, onde foi finalizado essa troca dessa bomba de recalque. Então, hoje cedo, é, boa parte das casas que tinham ficado sem água, a água já chegou. É, mas assim, a gente teve que fechar o reservatório por volta das dez horas da manhã, pro reservatório poder recuperar essa pressão. Agora, por volta das dezesseis horas, dezesseis e trinta, vai ser reaberto o reservatório de novo. Então, por volta ali das dezoito, dezenove horas, o sistema vai estar restabilizado, né, funcionando aí com 100%, chegando, né, nas partes altas. Porque boa parte também desses bairros do sistema Santa Cruz, a gente continuou bombeando, estava, o sistema não tava fechado, o sistema tava funcionando. A ETA também tava mandando água também pro sistema Santa Cruz, pros bairros do sistema Santa Cruz. Então, esses bairros, eles estavam sendo contemplados. A dificuldade era o quê? Que as partes, a parte altas de algum bairro, a pressão da água não tava sendo suficiente, por causa dessa bomba de recalque do sistema Santa Cruz tava parada. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelas informações. A gente tá à disposição, né, a gente agradece mais uma vez o espaço, né. Isso é muito importante, né, o espaço da Rádio e TV Educadora, pra que a gente possa conversar com a população, passar um pouquinho do dia a dia, da secretaria, do trabalho, dos servidores, dos colaboradores, né. Como eu falei, a gente precisa ressaltar muito o trabalho dos nossos servidores, né, sempre empenhado aí pra levar aí o melhor serviço à nossa população batataense. Agradecer também ali a gestão do prefeito Juninho, do nosso vice Ricardinho também, que não tem medido os esforços e investimentos também na nossa água.